O chão vai tremer em Estância Velha, vem aí, o primeiro Estância Rodeio Show e a décima festa do Pião Boedeiro com César Paraná, shows de Beto e Júlio, Jean Giovanni, Tia Garotos e Banda Passarela. Participe de vinte e quatro a vinte e sete de março. Prefeitura de Estância Velha, com você, por você.